É, rapaziada, chegou o grande dia e eu já abro logo esse vídeo te dizendo, vencer é obrigação, classificar para as quartas de final da Copa do Brasil é obrigação. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as informações, tanto do Fluminense quanto do Criciúma, equipe de arbitragem, aonde será o jogo, o horário, aonde será transmitido, tudo sobre esse jogo de volta entre Fluminense e Criciúma válido pela Copa do Brasil. Você deve estar perguntando assim, pô André, não vai cantar a boné para trás? Não, não vou cantar, a boné não está para trás, a boné está para frente, porque hoje, galera, a obrigação do Fluminense está vitória, tá? Então toda vez que eu venho aqui e abro esse vídeo cantando, o Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, é um incentivo, é uma forma de passar uma energia bacana para esses jogadores, mas em forma de protesto, depois da vergonha que eles fizeram, toda a torcida do Fluminense, os milhões de torcedores do Fluminense, espalhados pelo Brasil, não tem música, não tem incentivo, tem cobrança, vencer é obrigação, e é isso que a gente espera hoje. Às 18h30, o Fluminense classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Então fica ligadinho depois da vinheta aí, que eu vou te passar todas as informações, tá? Espera aí, é rapidinho, hein? É isso aí, não falei que era rapidinho? Então, galera, antes de eu começar a passar as informações, eu sempre peço a vocês, para vocês se inscreverem aqui no canal, deixem o seu like, é muito importante, eu sei que para você pode não parecer, mas é de graça, não custa nada você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixar o seu like é muito importante, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos também é muito importante, tá? Então não esquece, dá essa moral, o canal Sentimento Tricolor hoje virou o nosso trabalho, a nossa empresa, então quem vai tocar para frente aqui é você, Torcedor Tricolor, que vai me ajudar a dar continuidade nesse projeto, que a gente iniciou somente há 10 meses atrás, então aqui, siga o nosso Instagram também, se você quiser ser membro, tem esse QR Code aqui, que você pode apontar o seu celular para se tornar membro, e apoiar, ser um patrocinador oficial desse canal, ou então no link que está aqui na descrição desse vídeo, tem lá também para você se tornar membro, então você pode ser tanto pelo QR Code, como quanto pelo link que está na descrição, e falando pelo link que está na descrição, galera, tem lá para você baixar também o OneFootball, tá? Que é nosso patrocinador aqui, então agradeço muito essa grande empresa alemã de futebol, melhor aplicativo de futebol do mundo, ali você pode acompanhar os jogos do Fluminense, minuto a minuto, informação de todos os principais campeonatos do planeta Terra, então se você ainda não baixou, se você não baixou, está marcando bobeira, é de graça, ele é pequenininho, quase não ocupa espaço no teu celular, então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, e baixa o OneFootball, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá legal? Então vamos lá, galera, Fluminense e Criciúma, sábado, 4h30 da tarde, tudo diferente, né? Era para a gente estar jogando aí pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Juventude, depois daquele cancelamento do jogo contra o Serro Portem pela Libertadores, embaralhou o calendário todo do Fluminense, e a gente está enfrentando sim o Criciúma, um jogo válido pela Copa do Brasil sábado, então vamos lá, anota na tua agenda aí, hein? 4h30 da tarde, no Maracanã, ok? André, aonde vai passar esse jogo? Eu quero assistir, já que não tem público, eu quero ver, não quero perder a classificação do Fluminense para as quartas de final, que é isso que todos nós esperamos, estamos cobrando dessa equipe do Fluminense, do técnico Roger Machado, dos jogadores, então, essa partida vai ser transmitida no Sport TV e no Premiere, tá? Então, se você tem um pay-per-view, você vai poder assistir pelo pay-per-view, se não, você pode assistir pelo Sport TV. Viu algumas pessoas falando que o jogo ia passar na Globo, outras no SBT? Não. Sport TV e Premiere é onde esse jogo será transmitido, tá? E, galera, aquela onda boa que a gente vinha de esperança, né? Eu mesmo cheguei a falar que a gente já estava praticamente classificado para as quartas de final, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o jogo virou, é futebol, e o nosso time é dirigido por um técnico medroso, técnico que não coloca esse time para jogar, que não tem uma variação, e o Crissima venceu a partida por 2x1, era para ter sido 2x0, porque aquele pênalti marcado para a gente foi escandaloso. Aqui eu sou muito sincero e transparente, né? Quando o Fluminense é roubado e prejudicado, eu sou o primeiro a vir aqui e reclamar, botar a boca no trombone. Quando a gente é beneficiado de forma escandalosa, não tem como a gente se fazer de bobo, né? Honestidade acima de tudo. Então, galera, era para a situação estar pior ainda, tá? O que o Fluminense precisa para se classificar para as quartas de final? Vencer o jogo por dois gols de diferença, tá? Copa do Brasil não tem aquele critério de um gol fora de casa. Não tem. Então, o Fluminense precisa vencer o jogo por 2x0, 3x1, 4x2, 5x3, não importa quantos gols do Crissima faça no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença. André, se vencer por 1x0, vai para os pênaltis, tá? Porque foi a diferença de gols lá em Crissima. Como eu falei para vocês, não tem critério de gol fora de casa. Então, se o Fluminense vencer por 1x0, 2x1, 3x2, e assim for, pênaltis. Qualquer empate é do Crissima e, obviamente, vitória também é do Crissima. Vitória do Crissima, eles se classificam, obviamente. Tá legal? Dois dias apenas de treino. O Fluminense jogou o Crissima na terça. Quarta, os jogadores tiveram folga. Depois daquela derrota vexatória para o Crissima, um clube de Série C. Os jogadores tiveram folga na quarta. Fizeram o Regenerativo na quinta e apenas um treino ontem. Sexta-feira. Aí você espera o quê? Que vai ter mudança? Não tem mudança, né? Não tem mudança no padrão tático. Não tem mudança na equipe que vai iniciar o jogo. E hoje eu vou colocar direto na tela aqui para vocês. É o mesmo time de sempre, tá, galera? Caio Paulista continua lesionado. O Luiz Henrique, que voltou a jogar muito mal, continua sendo opção. O Roger tinha a opção de colocar o Kaique para jogar na ponta direita. Mas ele vai insistir com o Luiz Henrique, tá? Na ponta esquerda, Matheus Martins... Matheus Martins, não. Já estou pensando no jogador que eu colocaria como titular, né? Gabriel Teixeira está muito mal. E não foi só no jogo contra o Crissima, não. Tem caído muito de produção. Foi mantido na equipe, tá? Tendo o Matheus Martins aí como opção no banco de reservas. Ele vai manter o Gabriel Teixeira. O Fred lá na frente, que não tem rendido nada a muitos e muitos jogos. Mas aí eu repito, grande ponto de interrogação. O problema é do Fred ou o problema é do esquema tático do Roger Machado, que não possibilita a qualquer centroavante que você colocar na equipe render? Pois é. Fred foi mantido. Então a equipe que vai entrar foi a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Crissima. Aquela partida horrorosa do Fluminense. Parece que o Roger Machado gostou. E aí eu pergunto a você, né? Como ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas iguais? É complicado, né? Então assim, galera. Eu estou... Não é dizer que eu estou otimista. Eu estou torcendo e vibrando demais energias positivas para a equipe. Por essa classificação. Mas eu acho que ela virá mais por mérito dos jogadores. Eu acho que a postura dos atletas do Fluminense dentro de campo será diferente do que propriamente pelo mérito do Roger Machado. Ele não fez absolutamente nada para mudar essa equipe. Então o Fluminense vai a campo com o Marcos Felipe, Samuel Xavier, Emmanuel, Lucas Claro e Egidio. O Egidio foi mantido, né? Danilo Barcelos é seu reserva. Mas eu estou começando a me questionar já. Será que o Danilo Barcelos tem tantos erros cruciais como ter um Egidio? Outro grande ponto de interrogação. Egidio mantido, como eu disse para você, mudança nenhuma. Martinelli, Iago Felipe e Nenê. Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. Essa é a equipe do Fluminense que vai entrar em campo. A mesma equipe que foi derrotada para o Criciúma, nenhuma alteração. Mesmo tendo aí dois dias para treinar, poderiam ser três, se não tivesse dado folga na quarta-feira. Enfim, ao contrário da gente que está vindo de três derrotas seguidas, com um gol marcado nesses três jogos e um pênalti mal marcado a nosso favor, era para a gente estar num jejum de três jogos sem marcar gols. O Criciúma está vindo de duas vitórias bem convincentes. Eles venceram o Figueirense no clássico, venceram o Figueirense e agora venceram o Fluminense na última partida. Ou seja, estão com moral, vão jogar fechadinho. Provavelmente, até o presidente deles vai estar dentro da área, vai estar em cima da linha do gol. Eu não acredito numa postura ofensiva do Criciúma. Vão jogar fechadinho por uma bola, por um contra-ataque e a gente vai ter que roer um osso para ganhar esse time aí por dois gols de diferença, tá? E eles vão vir a campo com o seguinte time, ó. Gustavo no gol, Claudinho na lateral direita, Marcel Rodrigo na zaga e Hélder na esquerda. Dudu Vieira e Eduardo, os dois bolantes, e Dudu Figueiredo como meio armador. Na ponta direita, Igor, na ponta esquerda, Felipe Matheus. E lá no ataque será mantido o Marcão, já que o centro-avante... Ainda tem isso, hein? O Criciúma não está jogando nem com o centro-avante titular deles, que já jogou a Copa do Brasil pelo Madureira e não pode atuar contra a gente, tá? Então o Marcão é o atacante reserva. E mesmo assim os caras conseguiram vencer a gente por 2x0 e tiveram chances de marcar mais gols. Impressionante a partida bizonha que o Fluminense fez, né? Quer saber a equipe de arbitragem? É sempre bom, né? Apesar que não dá nem pra recamar de equipe de arbitragem ultimamente, depois dos benefícios do jogo contra o Serro Portenho e contra o Criciúma. Mas vamos acompanhar. A única coisa que eu peço é que a arbitragem seja isenta, que não favoreça nenhum lado nem o outro. O ato do jogo será Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. O assistente número 1, Guilherme Dias Camilo. E o assistente número 2, Celso Luiz da Silva. O árbitro de vídeo será o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo. Essas são informações aí da CBF, galera, dos árbitros. E repito, a única coisa que eu quero é que não haja nenhum beneficiado, que a arbitragem seja justa e correta. Tá legal? Posso te pedir um favor, você que tá aí do outro lado? No torce contra o Fluminense, não entra nessa vibe não, tá? Que mesmo que a gente seja eliminado da Copa do Brasil, o Roger Machado continuará como técnico do Fluminense. Vamos torcer, jogar boas energias, Fluminense poder vencer esse jogo. E mesmo com a vitória, que é obrigação, a gente continuar cobrando a saída do Roger. Ele não vai sair mesmo em caso de derrota. Então não perca teu tempo em torcer contra o clube que você ama, se é que você conseguiria fazer isso, tá? Porque eu não consigo de jeito nenhum. Meu amor pelo Fluminense é muito maior do que a saída do Roger, do presidente, diretor de futebol. Eu quero ver o Fluminense vencendo sempre. E principalmente não só vencendo, no caso desse jogo, se classificando para as quartas de final. E aí a cobrança vai continuar pela saída do nosso treinador. Tá legal, galera? Vem junto comigo nessa vibe. Vamos torcer, vamos vibrar boas energias. Espero vocês na nossa live pré-jogo aqui no canal Sentimento Tricolor a partir das 15 horas. Conto com a prensa de vocês, tá legal? Forte abraço, galera. Saudações, Tricolores.